Day Off! Amor, qual que é o destino de hoje? Ponta Oeste, nós vamos conhecer essa parte da Ilha do Mel. Por mais que sejamos aqui do litoral paranaense, nós ainda não conhecemos essa parte da Ilha do Mel. Então, acompanhe-nos que estamos indo pegar o barco. A Evelyn achou um café, pediu ainda, que não era nem dela. Só cara de pau. Cara de pau. Estamos quase chegando no destino. Quase chegando, amor. Quase quanto? Mais umas... duas horas? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Ah, mas passou a minha mãe? Não. Eu dormi tanto assim. Uh! Minha perna que diga. Oi! Vai ser pela água ou pelo barco? Pelo barco. E você? Pelo barco, acho. Só tinha que levar as cadeiras. Tá bem, tá? Tá bem raso. Tá bem raso. Tá bem raso. E aí, ela vai do teu lado. É que eu vou... Vem lá. Vem cá. Foi, foi. Foi. Deu você esse o senhor. Ai, tá fácil. Eveline foi de barco, foi de barco, era cheia das aventuras, agora que é Berkinson, previsão do tempo tava chovendo, porém tá sol, graças a Deus, tô até vendo, vou voltar já bem queimados, ui, ó pessoal, estamos em Ponta Oeste, faz parte da Ilha do Mel, nunca tinha vindo, estamos nativando, estamos pra conhecer aqui, viemos exclusivamente pra isso, pra conhecer o lugar, a gente quer conhecer todas as ilhas da região, não hoje né, hoje é só, hoje é Ponta Oeste, a gente vai filmar tudo pra vocês, tá um sol, um sol, Bora aí, desfrutar um pouco da nossa Ilha Sim, sou bagrinha, vou aprender a falar, eu sou um pouco tímida, sou tímida só nas câmeras mais pessoalmente, sou cara de pau, não para de falar, sou cara de pau, sou cara de pau. Ó galera, aqui em Ponta Oeste é uma ilha bem tranquila, muito sossegada, pra vir pra descansar mesmo, o sol tá forte, é uma paisagem muito bonita, é algo bem familiar né, tem bastante, casa familiar, quiosques na verdade, mas bem legal, bem legal de passar o dia, única coisa que tá cheio, que tá bem com bastante sol mesmo, mas faz parte né, praia sem sol, a gente reclama, tá muito top. Amor, por que você não deixou eu trazer o tênis? Olha que lugar bom pra correr, ó. Não deixou eu trazer. Mentira! Brincadeira, é o que eu falei que ia ser Offer Trainer, até porque eu não tinha treino pra fazer hoje. Mas eu fico pensando, pô, trouxesse um tênis, só pra dar uma comida, solzinho. Solzinho? Solzão? Solzão, né? Solzão. Vou mostrar pra vocês, olha aqui. Não vai aparecer, mas tô, tostado. A gente tá indo naqueles criadores de abelha, que eu não sei o nome. Sabe o nome? Não. Nem mulher soube não, na verdade. Pra você ver como é que tá. Eu não lembro o nome, na verdade, não sei. A gente tem do ver. Ah, não. E é bem legal. Deve ter o... Capitavinhas. O nome. Tem falta depois do vídeo celular? Não. Aqui a gente faz vídeo da câmera, faz vídeo do celular. Não é fácil não ver o nome. Poliniza. Mas não é esse nome. Poliniza é o nome daqui. Mas é outro nome que falam quando é criador de abelha, que eu não sei o nome. A polinização é o processo que garante a produção de frutos. Sim, mas tem um nome que eles falam. As espécies. Manduri, Iraí, Jatai e Mirim. Jatai. Vamos ver. Hotel de abelhas solitárias. Ciclo de vida. Abelha Mirim. É criador de abelha. Tem bastante abelha. E diz que é bem doido. Manduri. Temos abelha, Prima. Eu sou boa, Prima. Ui. Agora a gente pediu uma porção de ostras gratinadas. Ai, eu queria muito. E batida frita. As ostras faz tempo que eu não como. Gratinadas, na verdade, acho que eu não comi. Já. Gratinaram, nunca comi. Tem um limãozinho, né? Vamos ver. Acho que são bem assim, ó. Bem raiz. Bem familiar. Esperando o que? As ostras. Chegou a ostra gratinada. Famosa. Da tia como é? Dirceia. Indicação da amiga da Evelyn, Sabrina. Vamos comer. Vamos comer. Como o pessoal vê? Vai comer uma? Não sei. Não sei. Vamos ver se a Evelyn sabe como é. Não é assim que conta. É... Tomando, né? É assim, hein? Então, comi a branca. Maluca. Fala fechada. É igual. A ostra já foi, agora vem a batata. E a Evelyn, achei que a Evelyn ia dar conta da ossa pra comer tudo. Você parece com o meu cliente. Quando comecei a namorar com ela, eu pensava, ela vai comer um pouco e deixar o resto pra mim. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ela nem é a primeira vez no relacionamento. Nunca. Ela nem é o primeiro encontro, na verdade. Como eu não tô mentindo lá, ela não deixa nem o papel. Quando você me viu pela primeira vez, você imaginou que não era assim? Não. Só dá prejuízo, pessoal. Ela não quer deixar nem o papel. Daqui a pouco... Daqui a pouco ela vai embolar o papel e vai jogar na boca. Só beijo. Amor, tá gostando do lugar? Amando. É uma delícia. Super recomendo. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Na ilha dos... Esqueci o nome. Ponto oeste. Ponto oeste. Ponto oeste. É isso. Até se embolar aí. Ponto oeste. Não é? Não é? Não é? Não é? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Vai pelo meio Meio Segura o riso, senão se cai A boca Ai, para de rir da criança Curta o vídeo, comentem e compartilhem E se inscrevam no canal